Boa noite, pessoal. É com muita alegria e satisfação que nós vamos dar a abertura, né? Vamos, então, fazer a abertura oficial aos nossos aulões em preparação para o Enem de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Então, todo mundo sabe muito bem que Ciências Humanas no Enem compreendem as disciplinas de Filosofia, Sociologia, História e Geografia, né? E conhecimentos de Ciências Humanas, no modo geral, aquelas que são aplicadas como economia, contabilidade e tantas outras nesse sentido, né? Dentro daquilo que nós propomos para vocês nesse tempo, né? Eu e os demais professores de Ciências Humanas da terceira série, a professora Laura Cristina, a professora Edilane Nunes, professor Túlio Cássio, nós teremos também alguns convidados ao longo do tempo, né? Serão aí, estão planejados sete momentos como esse, sete quartas-feiras até dia 16 de dezembro e a gente espera o máximo aproveito de todos vocês, né? E que em algum momento serão os convidados, em algum momento seremos nós mesmos que conduziremos as aulas com vocês aqui, entendeu? Então, eu gostaria de a gente verificar aqui, nós temos um convidado hoje, o professor de Geografia, professor Tiago Rocha, né? Mas antes de passar a palavra ao professor Tiago Rocha, eu gostaria de tratar com vocês aqui uma situação, né? Porque eu coloquei no nosso folder, a palavra on-life, né? Então, é uma palavra que já tem um tempinho que está sendo utilizado no meio da saúde, já existe esse símbolo, né? Que aqui é um aplicativo, é um aplicativo aí que foi utilizado principalmente no campo da saúde, esse aplicativo aqui, né? Então, ele é vinculado a alguns planos de saúde para que você, tendo o aplicativo, você pague por isso, você faz consultas online, né? Para que você se mantenha vivo, né? On-life, para que você fique na vida. E aí, é uma forma que a gente acabou percebendo isso na nossa situação que a pandemia nos impôs, né? Então, você está vendo professores conectados e você está vendo alunos engajados, né? E aí, temos um risco e um perigo muito grande, porque aqui, todos os professores que vocês têm, e eu garanto, eu posso pôr a mão no fogo, eles preparam as suas aulas, eles organizam os materiais para que vocês tenham aulas de qualidade, aulas que têm conteúdo, aulas sérias. E vocês, enquanto alunos, estão, eu estou acreditando, ou deveriam estar, atrelado a assistir essas aulas também, buscando os livros e os materiais que também são sérios. Mas essa realidade online ou on-life pode te remeter a uma situação tal como essa, de você buscar aí no seu computador, no seu telefone online, as informações. E aí, isso pode te conduzir para as fake news, que é um problema muito sério, que nós temos que evitar, cuidar, para que isso não ocorra na nossa vida aí. E também uma coisa que é um pouco mais chique para o momento atual, que são as pós-verdades, que é outro conceito que o mundo online acaba trazendo para a gente, né? Ah, se você tem esse conceito filosófico aqui, de Descartes, penso, logo existo, né? Então é uma condição, né? Que para que eu exista, então eu penso enquanto ser racional. Se eu penso e tenho consciência do meu pensamento, da minha condição de pensar, então não tem como eu duvidar da minha existência. Eu tenho que ter uma única certeza, pelo menos, da minha existência. Porque se eu não existisse, não teria como pensar, da mesma medida que eu não pensaria se eu não existisse. E se eu penso, é pelo menos prova de que eu, de fato, existo. Já a pós-verdade, né? Não tem lógica estabelecida, não tem verdade científica, não tem nada, tem apenas o eu. O eu acredito. Se eu acredito, então eu estou certo. Então é uma realidade que está além da verdade, está no pós-verdade, está próximo à fake news, né? Só que a fake news, ela é construída com a tentativa de te enganar. Agora, a pós-verdade é você criando ideias que te enganam, porque não estão nas lógicas de verdade científicas, mas que você acaba aceitando. Então esses são os perigos que a gente tem que tomar muito cuidado com eles, para a gente seguir a nossa vida com mais tranquilidade, com mais seriedade. E eu gostaria, nesse momento, né? Só nessa aula de abertura mesmo, só nesse primeiro aulão, cantar com vocês essa musiquinha que vocês já devem conhecer. Não sei se vocês lembram aí a uma propaganda do Enem de uns cinco anos atrás ou mais. Vocês conhecem essa música? Se conhecer, canta comigo aí. Tô bem, tô zen, entrei para a faculdade com o Enem. Tô bem, tô zen, entrei para a faculdade com o Enem. Aluno dedicado, tá despreocupado, tem vaga no SESU SISEMA UNIFICADO. A faculdade é bacana, mas você tá sem grana. Com as bolsas do ProUni, você garante o diploma. Aluno nota 10, conta com fiéis. Financiamento estudante, o sem enrolar com os papéis. Tô bem, tô zen, entrei para a faculdade com o Enem. Tô bem, tô zen, entrei para a faculdade com o Enem. Uma porta se abre, com outras portas se abrem, outras portas se abrem. Esse futuro já é meu também. Tô bem, tô zen, entrei para a faculdade com o Enem. Vamos lá. Tô bem, tô zen, entrei para a faculdade com o Enem. Eu espero que no próximo ano, todos vocês tenham satisfação em dizer isso. Tô bem, tô zen, entrei para a faculdade com o Enem. Sou aluno aplicado, sou aluno dedicado. E espero que vocês possam colher esses frutos dessa situação e que essas aulas possam contribuir com isso. Eu espero que foram preparadas com muito carinho, com muito cuidado, com muito apreço, para que vocês possam, então, como um complemento àquilo que vocês têm diariamente, todas as semanas, desde quando vocês começaram a estudar na educação básica. E agora, no último ano da educação básica, vocês possam, então, encerrar com chave de ouro essa questão. E amanhã, nós temos aulão de língua inglesa, nesse mesmo horário, né? A professora Daiane, lá de Amorinópolis, da Escola Análise Cecília, vai ministrar para a gente o aulão de língua inglesa amanhã. Então, hoje, nós vamos, então, eu vou passar a palavra para o professor Túlio, que vai apresentar o nosso professor. Eu também teria condições de apresentar esse professor, uma vez que eu já o conheço há uma longa data, né? Não sei se vocês eram da mesma turma, Túlio? Sim. Então, esses meninos foram um dos meus primeiros alunos na graduação, né? Quando, há um tempo aí, eu já tive a benção ou o castigo de ter sido o professor desses meninos, né? E agora, a gente vê esses meninos numa condição tão bem colocada, né? E nos dá um grande orgulho, uma grande satisfação de poder fazer parte dessa história. Então, o professor Túlio vai apresentar o nosso convidado e que a gente, então, aproveite muito bem essa aula. Grato pelas palavras, professor Caio. Não é à toa que a gente está com essa formação, né, Tiago? Tivemos uns mestres aí conduzindo o nosso caminho junto, né? Eu acho que melhor do que eu apresentar é ele se apresentar, né? Porque a ficha é grande. Queria eu estar com essa ficha aí, mas acabou que fiquei incomodado um pouco. Mas, se Deus quiser, eu vou estar lá. Tiago, no ano que vem eu estou lá no mestrado. A gente não pode parar, né? Sempre está estudando, aproveitando aí a oportunidade, sempre está acarretando conhecimento. E ano que vem eu quero mestrado também, tá? Continuar seguindo essa minha ficha aí para chegar lá, igual a sua. A presença, então, Tiago. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar fazendo parte desse projeto, né? O professor Caio, o professor Túlio, que foi o meu colega de graduação. Professora Laura, né? Os demais professores do CPMG. É uma iniciativa que tem, né? Apesar desse momento, né? Eu gostaria de estar, claro, em uma sala de aula, que eu acho que o melhor lugar de um professor de verdade é a sala de aula. É lá que ele tem que estar, né? Mais decorrente a esse problema da... Cá estamos nós, né? Eu estou em Jatai, né? Eu, quando eu terminei a minha graduação em 2015, juntamente com o Túlio, né? Eu vi a Jatai para continuar os meus estudos. Então, hoje estou numa condição também de professor... da Secretaria da Educação do Estado, né? Sou professor do ensino médio e também do ensino fundamental. Trabalho com o público jovem. Eu acho que é isso que é importante, né? Você estar na linha de frente com essa garotada. Então, sempre é bom, né? Ouvir outras pessoas, ouvir outros professores até mesmo para estar fazendo um feedback, né? Uma relação, né? Diferente. Ouvir o que o outro professor, né? De outra cidade, de outra linha de pensamento, né? Às vezes ele tem algo a trazer que é extremamente importante. Bom, referente à minha formação, né? O Túlio falou que é uma ficha extensa, mas não é tão extensa assim, né? Eu terminei a minha graduação na UEG. Sou filho de Porá. Minha família é tudo daí. Então, é... Estudei, inclusive, né? Meu ensino médio foi no Colégio Ariston, né? No período noturno. Na época, então, não era colégio militar. Mas o Colégio Ariston, ele tem um peso muito importante na minha vida pessoal. Porque foi a partir do Colégio Ariston, né? Foi onde que eu concluí o meu ensino médio. Noturno ainda, porque eu sou de família muito simples, né? Sempre muito batalhador, muito trabalhador. Então, o meu ensino médio foi no período noturno, porque eu trabalhava durante o dia. A minha graduação foi noturna também, nunca deixei de trabalhar. E um divisor de água que foi fundamental para eu chegar onde eu estou hoje é não desistir. Desistir, né? Apesar dos problemas que eu tive no andar da carreira acadêmica, eu nunca fracassei no sentido, assim, de desistir. Essa palavra desistir, para mim, não existe. Essa palavra desistir, para mim, é excluída do meu vocabulário, porque a gente não pode jamais desistir dos nossos sonhos. Já que você sonhava em ser professor, a princípio, não. Mas as condições me trouxe a essas condições, porque eu, na época, não tinha condições de até ir para outra cidade. A gente não tinha condições de fazer uma universidade, um curso superior, por exemplo, a uma agronomia, um direito. Na época, não tinha nem o Instituto Federal, igual hoje oferece o direito, o direito não, o curso de agronomia. Hoje, você tem a própria UEG, que está ofertando o curso de direito, tem a FAE. Então, na minha época, não tinha nada disso. E eu, para não perder o tempo, eu optei, então, para a geografia. E quando eu estava na universidade, eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos do PIBID, né, que deu um, inclusive o Túlio, né, a gente foi colega do PIBID. Então, isso trouxe uma bagagem, enriqueceu. E quando você tem um contato meio direto com o aluno, né, você se acaba apaixonando e se tornando um professor. Eu acho que hoje eu não me veria em outro lugar, a não ser dentro de uma sala de aula. Então, eu aprendi a gostar e amar, sobretudo, a geografia, né, porque a geografia, sou muito grato à geografia, porque ela tem me dado condições de vida melhor, né, de se tornar uma pessoa melhor a partir dessa ciência. Bom, no mais, eu espero contribuir aqui de forma bem rápida, que o nosso tempo, né, apenas uma, 50 minutos de aula. E para a gente trabalhar algumas questões do Enem, já que o nosso foco é Enem. Presta atenção, gente, o Enem, ele é extremamente fundamental, importante, porque ele é uma das portas para que te leve até a universidade. É um canal, né. Estou falando de universidade, tanto pública, né, que é a parte, as que se aderiram ao Enem, boa parte das universidades, né, o EG, por exemplo, de Porá, ela ainda trabalha com o sistema de vestibular. Então, o vestibular, ele não enquadra no sistema do Enem. Mas o Enem é um canal que vai te levar, te dar condições a partir da sua pontuação, para que você se engaje, né, no mundo acadêmico. Então, eu vou colocar aqui a minha projeção, a minha aula, e aí vocês façam um feedback aí para ver se tá ok. Tá ok, Túlio? Obrigado. Bom, então, é... Aulão Enem 2020, Geografia, professor Mestre Tiago Rocha, licenciado em Geografia, que eu trouxe o meu e-mail, caso algum aluno queira entrar em contato comigo, tirar dúvida, estou à disposição, viu, gente? Porque professor, ele sempre, né, tá à disposição dos seus alunos, porque nós viemos para servir essa molecada aí, e nós estamos aqui, então, para atendê-los. Bom, é... Eita, o trem travou bem na hora. Ah, agora foi. A gente fez o teste, né, e quando começa a trava. Bom, é... Para a gente entender um pouco o contexto do Enem, eu trouxe aqui a parte das ciências humanas. Então, a ciências humanas, ela tem 45 questões, e essas 45 questões, ela está dividida entre as disciplinas de história, de filosofia, geografia, que é o nosso caso hoje, e também da sociologia. O professor Caio, né, ele já falou que a economia e outras disciplinas também encaixam dentro dessas ciências humanas e suas tecnologias. Olha, é o seguinte, atenção, aluno do Enem. Ah, eu sou fera em matemática, fera em português, fera em física, fera em química, fera na biologia. Se você zerar alguma disciplina da ciência humana, você vai ter um problema muito sério. Então, se diga de passagem, é proibido, é proibido zerar disciplina no Enem, tá? Vocês dão uma lida no edital, conferem essa informação, porque não dá para você seguir adiante se você zerar uma disciplina. E a geografia, ela é extremamente importante quanto as outras. Quanto filosofia, quanto história, quanto sociologia, quanto ciências exatas. Então, ela não tem relevância ou discapância das demais. É um conjunto, você tem que sair bem em todas, para você ter uma garantia melhor para você se ingressar no curso no qual você se inscreveu. Então, aqui, nessa projeção, eu trouxe a geografia física e a geografia humana. Tem pessoal que dá face crítica, ah, mas geografia física, geografia humana, existe essa diferença? Eu trouxe aqui, por quê? Porque, ao meu entender, é mais fácil a gente trabalhar nessa linha de pensamento. Então, vamos falar hoje, por exemplo, só da geografia física, né? E eu trouxe alguns temas que abordam a cartografia, que vai abordar sobre o clima, que vai abordar sobre o relevo, sobre a geologia, a vegetação e também a hidrografia. Já para as ciências humanas, nós temos aí a questão da geopolítica, a globalização, a urbanização, o processo de industrialização, a geografia agrária, que trabalha sobre, no aspecto do homem do campo, né? A divisão de terra e tudo mais. E também eu trouxe aqui as fontes de energia. Essa parte da geografia humana, nós não vamos falar dela hoje. Vamos focar, então, somente na geografia física. Professor, você vai falar de todos esses itens? Não! Até porque nós não temos tempo suficiente. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei na perspectiva, né? Peguei, selecionei aqui alguns temas e vamos trabalhar questões. Sobretudo, para despertar em vocês a ideia de como se dá o processo de interpretação. Enem é interpretação. Por que isso? Gente, as questões do Enem, elas são bastante extensas, tem bastante texto. Então, são detalhes. São coisinhas mínimas que fazem com que você não acerte essa questão. Então, nós vamos trazer para vocês algumas ideias, sobretudo para despertar essa parte da interpretação de texto. Então, vamos lá. Aqui nós temos a distribuição das questões do Enem nos últimos três anos. Então, a prova do Enem de geografia, sobretudo, ela pode variar de seis questões sobre o solo, quatro questões sobre o movimento migratório no Brasil. Você tem aqui média de três questões sobre problemas ambientais, três questões da taxa de natalidade, mortalidade, a densidade demográfica, análise de mapa gráfico e pirâmide etária. Então, isso é muito importante para vocês estarem dando uma lida, uma estudada sobre isso. Mais ou menos duas questões sobre reforma agrária. A economia brasileira, energia renovável, economia mundial. E aí, gente, presta atenção. É sempre importante para vocês, alunos do Enem, ficar ligados nas questões da atualidade. Olha, o que nós temos de atual? O que está acontecendo de atual? E sempre é bom vocês trazer uma série de informações, sobretudo no ano anterior. Por que no ano anterior? Porque, por exemplo, o Enem foi adiado para o próximo ano, início do próximo ano. Então, até outubro, setembro, essas provas, provavelmente, já estão sendo elaboradas. Então, é bom vocês darem uma lida sobre a questão política no Brasil, a crise, sobretudo, a crise migratória, o terrorismo, as questões do meio ambiente queimadas, mudanças climáticas, altas temperaturas. Então, nós vamos estar falando sobre isso no decorrer da nossa aula. Então, essa imagem aqui é para vocês terem uma ideia como que se dá a distribuição das questões na prova, no conteúdo da geografia. Beleza? Alguma dúvida? Posso continuar? Qualquer coisa, manda aí uma mensaginha que o Túlio vai fazendo a interferência, viu, Túlio? Vai me ajudando. Bom, então, para hoje, vamos falar um pouco sobre... Não está conseguindo ver o slide, gente, porque uma pessoa mandou aqui, não mandou, não estava conseguindo. Se não tiver, pronuncie aí, tá? Ah, beleza. Então, tem alguns alunos que... Não, não está tudo bem. Às vezes, é questão da internet também, que não abre, tem... Pode continuar. Então, aqui, nós vamos estar falando sobre tudo... Deixa eu só achar uma caneta aqui, pronto. Vou pegar uma vermelha aqui. Nós vamos estar falando hoje... Eu trouxe aqui algumas informações sobre o clima, algumas informações sobre a questão da vegetação, e também nós vamos encerrar o nosso assunto com a hidrografia. São temas extremamente relevantes que estão na atualidade. Por que eu trouxe clima? Gente, clima está na ponta do lápis, na ponta da caneta do nosso presidente, em todas as redes sociais, sobretudo na ideia da mudança climática. A vegetação... Eu trouxe aqui uma questão muito importante da vegetação, porque esse ano, né, você tem um índice de aumento de desmatamento, uma queimada, né, ultrapassando o esperado, e também nessa parte da hidrografia, a questão relacionada à crise hídrica, né, que a gente está... Também aí foi um tema bastante falado nesses últimos anos. Então, vamos lá. Gente, climatologia. Olha, climatologia é ciência que estuda o clima. E aí, para a gente entender como que se dá esse processo, eu trouxe aqui esse glosário, que apresenta as zonas climáticas ou zonas térmicas do nosso globo. Ok? Então, aqui nós temos esse glosário, e ele representa, então, a divisão de todas as zonas térmicas. Observe o seguinte. O nosso globo, ele é... No formato, né, não é terra plana, viu, gente? Tira isso da cabeça de vocês. O nosso globo não é... Não é plano. Então, até porque, quando alguém perguntar isso para vocês, fala assim, ah, eu acredito na teoria da terra plana, fala assim para ele. Então, me explique, por exemplo, como que se dá a diferença de dia e noite. Sendo que existe a noite, porque pela rotação do nosso planeta, a sombra da curvatura da Terra faz com que houvesse a noite. Então, explica isso para ele, e ele vai se embaraçar todo e não vai conseguir te explicar. Então, dentro dessa lógica das zonas térmicas, nós temos as zonas polares, né, que está aqui nessa região... Norte e Sul, né, é a parte mais gelada, né, onde que está o oceano... O glacial Ártico, a Antártida, né, você tem aqui, entre os trópicos e a linha do Equador, você tem a zona temperada. Por que que é a zona temperada? Porque aqui, ó, nessa faixa tropical, é onde você tem a maior... as maiores temperaturas em decorrência das radiações solares. Então, o nosso planeta, ele recebe maior radiação solar no seu centro, na faixa equatorial. Né, então, você tem aqui a zona temperada, por que a temperada? Aqui é gelada, aqui é muito quente, então, esse modelo aqui é a zona temperada, essa zona chamada de zona temperada. e nós vamos entender esse processo no tipo de clima e também nós vamos entender que esse clima, ele está também relacionado com a questão da vegetação. Se você tem uma vegetação com maior floresta, árvores, né, maiores, um desenvolvimento maior, é porque nessa região você tem um índice maior de chuva, né, você tem uma distribuição pluviométrica mais regular, você tem, então, toda uma série de questões e que vai estar interligado. Eu tive um professor que dizia assim, olha, para a geografia se tornar uma disciplina interessante, esqueça essa ideia de decorar. Compreenda a geografia como uma ciência de explicação, de explicar as coisas, explicar os fenônicos. Isso é que a geografia é fundamental. Eu dou aula para o ensino médio. Nas minhas primeiras aulas eu pergunto, vocês gostam de geografia? E aí a galera toda fala, não, não gosta, ninguém gosta de geografia. E aí eu digo para eles, por que que não, né, eu preciso saber qual é o motivo. Ah, porque a geografia decora o nome de rios. Ah, a geografia decora o nome do estado. Ah, gente, a geografia ela veio para explicar as coisas, explicar os fenômetros. Então, quando você traz aqui um glosário mostrando as zonas térmicas, o que eu quero que vocês entendam é por que que a zona polar é zona polar. Qual é o processo que levou a essa, a esse nome de zona polar? Quais são os fatores que os cientistas, os estudiosos em si, chegou a concluir que existe uma zona tropical? É isso que a geografia serve para explicar. Beleza? Podemos continuar, então? Então, nós temos aqui, então, três zonas térmicas. Zona polar, porque recebe menos radiação solar, né? Você tem a zona temperada, que está entre os tropos, e você tem aqui, então, a zona tropical, que está justamente nessa faixa da linha do Equador. Então, vamos seguir. E aqui, nesse outro glosário, nós temos aqui a classificação climática de todo o nosso planeta. Então, nós temos os tipos de clima a partir da classificação do professor Copen, que é um estudioso climático, e ele, então, utiliza essa classificação. é uma classificação mais atualizada, inclusive, até os livros didáticos apresentam essa classificação. Então, nós temos aqui clima equatorial, clima mediterrâneo, clima tropical, temperado, subtropical, o clima que é desértico, frio, polar, semiárido, e o frio de montanha. Falando de nós, aqui, quanto americano, né? Cadê minha canetinha? Ah, aqui. Aqui nós estamos no continente americano. Observe o seguinte, aqui nós estamos aqui na América do Sul, né? Brasil está bem aqui. Nós temos aqui no continente americano, nós temos clima de frio de montanha, na América do Norte, aqui na América do Sul, nessa região da Cordilheira dos Andes, Olha só que interessante. Nós temos também o frio de montanha. Por que chama frio de montanha? Porque aqui você tem uma elevação da altitude muito alta. Quanto maior a altitude, menor é a temperatura, ok? Maior a altitude, menor vai ser essa temperatura. Por quê? Quanto mais você sobe, né? Mais o ar, ele vai ficar um ar mais pesado, mais denso, mais frio, né? Então, você tem aqui, na Cordilheira dos Andes, essa classificação climática do frio de montanha. Do lado de cá, nós temos, na região do Chile, clima desértico, nós temos aqui, ó, o clima equatorial. Gente, clima equatorial é a região norte do Brasil. A floresta amazônica é uma floresta equatorial. e nós vamos ver nos gráficos que eu vou trazer como que é essa distribuição da chuva, como que é essa temperatura, né, do clima equatorial. Aqui nós temos também o clima tropical. Opa! Clima tropical é extremamente importante. porque o Cerrado, a região centro-oeste do Brasil, o estado de Goiás, está inserido na classificação de clima tropical. E nós vamos estudar isso. Gente, Cerrado, clima tropical. E nós vamos entender, mais adiante, como que é a configuração, por exemplo, da vegetação em uma área de clima tropical. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho. E aqui na região sul do nosso país, nós temos aqui o clima subtropical. Beleza? Professor, existe clima semiárido no Brasil? Sim, região aqui do semiárido do Nordeste. Nessa parte, mais ao norte. Então, falando de um perspectiva mais geral dos climas do mundo, eu trouxe aqui, então, para a nossa realidade. Clima do Brasil. Gente, existe uma grande complicação na cabeça dos alunos a diferença de clima e tempo. Tempo não é esse tempo de relógio o tempo cronológico. Não é isso que eu estou falando. Estou falando das questões de tempo referente ao momento atmosférico. Então, o clima, o que é o clima? O clima é um conjunto dessas características da atmosfera, sobretudo, temperatura, umidade, pressão, direção dos ventos. Você tem todos esses elementos que vai determinar qual é o tipo climático dessa determinada área. Conta-se na ciência, para você determinar um clima de um lugar ou de uma região, você precisa de, no mínimo, 30 anos de coleta de dados. Então, você tem que ter uma estação instalada em qualquer lugar desse aqui, por exemplo, o pessoal determinou aqui, a partir das suas pesquisas, que toda a área do Cerrado, toda a área de Goiás, aqui, por exemplo, é de clima tropical. Por que eles chegaram nesse resultado? Porque eles ficaram mais de 30 anos coletando dados a partir das estações meteorológicas e eles, a partir dos estudos, então, determinaram que aqui nesse lugar existe um clima tropical. E o clima tropical, por sua vez, ele possui aspectos extremamente particulares. Quais são eles, professor? No clima tropical, você tem um verão chuvoso e você tem um inverno que é seco e quente. ou seco e frio em determinada região. Então, o nosso verão é um verão chuvoso. Por exemplo, quando inicia o verão, dia 23 para 24 de dezembro, inicia-se a estação do verão. Você vai observar que nas áreas costeiras do Brasil, aqui na região do Nordeste, região do Sudeste, a galera toda indo para o mar, para a praia, passear, beleza. Enquanto aqui nós, nós vamos ter dias com chuva e dias com veranico, mas sempre vai haver chuva. Não queira ir para a praia no mês de junho, julho, nessa área aqui, que você vai molhar. Então, é diferente. E o nosso Brasil, por ser um país considerado um país continental, até pela sua, pelo seu tamanho, né, ele tem, então, aqui, um vários tipos de clima. O clima equatorial úmido, o tropical semiárido, o subtropical, o tropical que é o caso do cerrado, por que que eu estou falando mais do cerrado? Porque nós estamos aqui no cerrado, né? O tropical atlântico, que pega toda essa faixa, faixa litorânea, e o tropical de altitude, que está aqui nessas áreas em verde, região Sudeste, São Paulo, próximo aqui da região Sul do nosso país. Bom, aqui, pessoal, o que que é isso, professor? Aqui é uma imagem que eu trouxe para que vocês observem como que atuam as massas de ar. Massas de ar são boções de ar, imagina uma coisa bem extensa, bem grande, responsável para trazer frio, para trazer chuva, para trazer calor também, tá? Só que a massa de ar, por exemplo, a massa de ar quente, você não vê ela como, por exemplo, uma massa de ar úmida, que traz bastante precipitação para nós. Por quê? A massa de ar seca, geralmente, é aquele dia que você não tem nenhuma nuvem no céu, o céu está limpo, está claro, mas tem, sim, uma massa de ar atuando nessa região. E quem faz o transporte dessa massa de ar são os ventos, os ventos, é extremamente importante para estar deslocando essa massa de ar. Como que é formada a massa de ar? A massa de ar, numa área seca, como essa aqui do Nordeste, você vai ter uma massa de ar quente e seca. Quando você tem uma área de bastante vegetação, bastante úmido, igual é a floresta amazônica, que você tem uma massa de ar equatorial continental. Essa massa de ar, ela é extremamente importante porque ela é uma das responsáveis que traz chuva para nós aqui na região centro-oeste. Ela forma aqui a partir de um fenômeno chamado rios voadores. O que são rios voadores? Rio voador, a floresta está se transpirando, a evaporação, a partir da evapotranspiração das folhas, dos rios, a umidade está indo para o ar, você tem um fenômeno extremamente importante aqui que é o motor desse processo chamado radiação solar que aquece. Então, por isso que a região da Amazônia é quente e úmida. Por que ela é quente? Porque ela está em uma faixa equatorial, em uma zona térmica tropical, quando nós iniciamos lá nossa aula. Então, essa faixa aqui é a zona térmica tropical. É tropical, recebe mais radiação solar. Nessas áreas onde tem maior floresta, vai ser maior quantidade de água e essa água vai para a atmosfera, a partir dos ventos vai formar as nuvens e por aí vai. Conta-se as literaturas que ela vai até na parte da Cordilheira dos Andes, as massas de ar de chuva, ela é uma massa de ar baixa, então, ela bate aqui, vamos usar um termo bem rudimentar, ela bate aqui nessa montanha da Cordilheira dos Andes, que chega a quase 2 mil metros de altitude, o ponto mais alto é 2 mil cento e alguns metros e ela retorna, então, quando ela retorna, retorna carregada de água e ela faz, então, com que precipite aqui nessa região do Brasil. isso vai ocorrer no verão, por isso que a nossa chuva, ela é diferente do inverno aqui nessa região. Então, quando você tem o processo do verão, nós temos chuva, é inverno, você tem chuva na região sul, chuva aqui nessa região, e não tem chuva aqui para nós, por quê? Porque aqui nós estamos com uma massa de ar seca atuando, e ora vai fazer um friozinho e geralmente esse frio ela é responsável porque a massa polar do Atlântico ela vai subir aqui em direção, inicia na região sul e vocês podem observar até no jornal, o jornal falou, vai diminuir a temperatura em Santa Catarina a 5 graus, 2, 3 dias vai chegar um friozinho aqui para nós. então isso é fantástico de entender isso, beleza? Então, aqui nós temos uma distribuição de como que se dá o processo da precipitação, não vou ficar preso nisso, e vamos aqui então para a nossa primeira questão. Na primeira questão, gente, observa o seguinte, nós temos aqui a figura 1 e a figura 2. No dia em que foram colhidos dados meteorológicos apresentados, qual fator climático foi determinante? está perguntando o seguinte, qual o fator climático que foi determinante para quê? Para explicar os índices de umidade relativa do ar. Em qual região? Nas regiões nordeste e sul. Região nordeste e sul. Região nordeste está aqui. Região sul está aqui. Ok? Observe o seguinte, a letra A. Altitude que forma barreiras naturais. Será que a altitude forma barreiras naturais? Vegetação que afeta a incidência de calor. Massas de ar que provocam precipitações. Corrente marítima que atua na troca de calor. Continentalidade que influencia na amplitude da temperatura? Nós temos aqui, então, cinco questões. Então, vamos ler de novo. No dia que foram colhidos os dados, que dia que foi colhido? Foi colhido no dia 28 do 8 de 2014, mês de agosto. Qual o fator climático foi determinante para explicar os índices de umidade relativa do ar? Ele quer saber qual é o fator. que explica a umidade relativa do ar. A altitude explica a umidade do ar? Ela influencia? A altitude influencia? O que é altitude? A altitude é o nível, você tem o oceano, o mar como o ponto zero, quanto mais você adentra para o continente, quanto maior for a altura em metros, isso é altitude. em metros. Eu estou aqui no nordeste, altitude lá em natal é zero. Se eu estiver aqui no Rio Grande do Sul, altitude também é zero, porque o oceano é o marco zero da altitude. Então, altitude não influencia na questão dos índices de umidade. Então, a letra A está excluída. A vegetação que afeta a incidência de radiação solar, é o que tem a ver vegetação com incidência solar. Ele quer saber não é sobre a umidade lativa do ar? Então, também exclui, não tem nada A B. A letra C, massas de ar que provocam precipitação. A resposta certa é a letra C. Por quê? Porque a massa de ar é que é responsável para mudar toda a configuração da relação da umidade. A umidade relativa do ar é influenciada com as massas de ar, porque é a massa de ar que leva e traz essa umidade. é ela que é responsável a partir do vento. O vento faz o deslocamento, mas as massas de ar que é determinante. Olha, para você ter uma umidade do ar elevado, você tem que ter o quê? Uma massa de ar úmida, porque é ela que é o responsável. Se você tem uma massa de ar seca, como mostra a nossa tabela aí, entre 60 e 70, você tem uma massa de ar úmida atuando nessa região. Então, essa questão, para matar a charada, fala sobre as massas de ar. Beleza? Continuando, biomas e climas. Esse mapa apresenta aqui apenas os biomas, né, com foco maior aos biomas distribuídos no nosso planeta. Então, aqui nós temos a distribuição. Primeiro, o que é bioma? O que é o bioma em si? Você estuda bioma lá no sétimo ano? Você estuda bioma na geografia, nas ciências? A ciência fala um pouco de bioma. Então, o bioma é um conjunto de vida vegetal animal construído pelo agrupamento de tipo de vegetação, seja, contínuos, que podem ser identificados no nível regional com as condições da geologia, do clima, que aí vai estar trazendo uma alternância, uma classificação melhor. Então, para a gente entender, bioma é um conjunto de vida vegetal. Então, para a gente voltar aqui, nós temos aqui seis classificações do bioma em escala mundial, né, gente? A gente está trabalhando com escala maior. Então, nós temos as pradarias e as savanas, né, o cerrado, ele é considerado uma savana, né, deserto, que está aqui, né, sobretudo no norte da África, né, Oriente Médio por aqui. Você tem as florestas de targa, que está na região de uma zona térmica temperada, nessa parte mais alta, próximo aqui à zona frio, né, de frio, a floresta temperada que está abaixo, sobretudo da Europa, né, a própria Ásia. Você tem a floresta tropical, né, aqui, ó, observe na faixa, aqui onde que está a Amazônia, por exemplo, né, você tem uma floresta tropical. tropical. Por que que chama floresta tropical? Né, porque a própria característica das zonas térmicas faz com que as florestas se desenvolvem, a partir da classificação da floresta, né, nessa zona você tem mais chuva, mais calor, então isso, o que que a planta precisa para se, se, se desenvolver? É calor, né, e água, então ela se desenvolve. E também nós temos aqui as florestas de tundra, que está nas regiões mais frias também. A tipo de vegetação do mundo, né, eu já falei um pouco sobre ela, não vamos ficar muito presos, porque nosso horário está indo, e vamos, então, aqui nós já aprendemos o conceito de bioma, né, o Brasil, ele tem aqui o bioma amazônico, bioma cerrado, bioma caatinga, o pantanal, né, o bioma matra atlântica e também o bioma dos pampas, na região sul do nosso país. Então, cada tipo de bioma, ele tem a sua, as suas características próprias, né, por isso que é diferente. Então, aqui na floresta amazônica, você tem árvores de maior porte, no cerrado, você tem uma, uma, uma vegetação mais baixa, com galhos trotuosos, casca mais grossa, folhas ásperas, né, isso é característica de uma associação da questão climática e também do solo, o solo do cerrado, nessa dica de passagem, é um solo ácido, fraco em nutrientes, por isso que o pessoal do agronegócio aí sempre está corrigindo o solo, colocando, que pós em branco, como que é o nome, tudo, né? calcário, calcário, muito bem, né, o calcário, ele tira a acidez do solo, então, por isso que o pessoal gosta muito de aplicar calcário, né, e aí você tem toda essa configuração. Partido, então, desse pressuposto, nós temos aqui a nossa segunda questão, e a nossa segunda questão, a nossa segunda questão fala assim, esse é o Enem 2017, tá bem atualizado, trata-se da perda progressiva da produtividade de biomas inteiro, afetando parcelas muito expressivas nos domínios subúmidos e semiáridos em todas as regiões quentes do mundo. É nessas áreas ecologicamente transicionais que a pressão sobre a biomassa se faz sentir com muita força devido à retirada de quê? retirada a cobertura vegetal, ao superpastoreio e às atividades mineradoras não controladas, desencadeando um quadro agudo de degradação ambiental, refletido pela incapacidade de suporte para o desenvolvimento das espécies vegetais, seja uma floresta natural ou uma plantação agrícola, ou plantações agrícolas. Esse é um passagem do livro do professor Conte, que ele faz toda essa narrativa, sobretudo em dois domínios, semiárido e o subúmido. Tranquilo. A pergunta é, o texto enfatiza uma consequência da relação conflituosa entre a sociedade humana e o ambiente que diz respeito ao processo de... O texto vai falar sobre qual o processo? Inversão térmica? Inversão térmica? Inversão térmica? Não. Muito bem. Poluição atmosférica? Também não. Também não. Então, vamos excluindo aqui. Uma dica para a Enem. Vai eliminando as questões que não tem nada a ver. Já elimina. Eutrofização da água. Na outra lá de casa. Não. Tinha um ativo até que estava certo. Não tinha relevo. São com a pergunta, né? Às vezes, ela pode estar certa, mas não tem nada a ver do que está pedindo. Muitas das questões bem, nem é assim, né? Interpretação. Isso. Então, aqui de cara, nós temos três questões que não tem nada a ver. Inversão térmica está relacionado com a temperatura do ar. Sobretudo em centros urbanos. a climatologia urbana estuda isso. Poluição atmosférica também não está relacionada com essa questão porque ele fala, olha, nós estamos aqui com a perda da progressiva produtividade. A poluição atmosférica, ele vai trazer essa consequência? Nessa questão aqui, não, porque ele não quer saber isso. Eutrofização da água. O que é eutrofização? é o próprio correr da água, ela se autodepura, vamos dizer assim. Então, também não é. Contaminação do solo e desertificação de ecossistemas. Por que que é contaminação do solo? No Brasil, existe um processo que, sobretudo aqui nas regiões semiárido e também na região subúmidos, que é a região do sul do Brasil. É... A contaminação do solo, ela não está intimamente ligada, por quê? Porque aqui, ele quer saber o seguinte, está afetando as parcelas muito expressivas nos domínios, né, em toda a região quente, nas áreas economicamente, há pressão sobre a biomassa para sentir mais força. A retirada da cobertura vegetal ao superpastoreio, ao superpastoreio e a atividade mineradora não controlada. Olha, atividade mineradora, ele está relacionada à contaminação do solo? Sim. A atividade mineradora, ela contamina o solo, sobretudo se for ilegal, né, igual está acontecendo nos garimpos lá do... na Amazônia. É... Igual aconteceu também, né, com os rompimentos de Mariana, com Brumadinho, né, houve um... uma... um crime ambiental muito grave. Só que aqui, fala o seguinte, você tem uma incapacidade de suporte para o desenvolvimento da espécie, seja a espécie de vegetais natural ou pela plantação agrícola. Se você tem contaminação no solo, com o tempo, né, essa contaminação, a partir de mecanismo, inclusive do homem, ele pode conseguir reverter. só que existe um outro processo chamado de desertificação de ecossistema. Desertificação vem da ideia de deserto. E deserto, você não planta nada, não produz nada, porque o solo é extremamente pobre. Se foi, todos os nutrientes do solo acabou, se tornou deserto. E aí, por que que não é contaminação do solo? Porque ele traz aqui uma característica muito, uma informação importante nas regiões do semiárido. Isso acontece demais. É a desertificação. A desertificação, ela vem a partir da mau uso do ambiente, do solo. A questão do pastoreio é abrir pastagem a céu aberto com a ideia da pecuária extensiva, né, e não intensiva, distensão. Então, nesse requisito, aqui, a resposta certa é a resposta da letra E, que é desertificação dos ecossistemas. Depois, vocês dão uma lida melhor nessa parte da desertificação. Uma outra questão, essa aqui é tranquilo, né? Ao destruir uma paisagem de árvores, de troncos retorcidos, folhas e arbustos ásperos sobre os solos ácidos. Ele está narrando o que aqui? Não raro lateralizados ou tomados pelas formas bizarras dos cumpiseiros, essa modernização lineariza e, aparentemente, não permite que se questione a pretensão modernista de que forma deve seguir a função. Né? E aí, tem a citação do texto, que é a do professor Rabestano, lá, o gaúfo e baiano sem fronteira, ele fala assim, né? A pergunta é, o processo de escrito ocorre em uma área, a biogeografia ou biogeográfica, com o predomínio de vegetação? Qual que é o predomínio? preste atenção? Aqui nós temos o tipo de vegetação e também a questão do tipo climático. Essa narração que ele está falando aqui, ao destruir uma paisagem de árvores, né? Tudo torto, retorcido, as folhas muito grossas, ele está narrando qual o tipo de bioma? ele é bem familiar, o cerrado, o cerrado, né? Então, o cerrado possui essas características. Opa, se é cerrado, o cerrado está em qual classificação climática? O que que é uma floresta tropófila? O que que é? A floresta tropófila é um tipo de vegetação que ela se adapta às questões climáticas. O cerrado chega em um determinado período do ano que as folhas caem. Você olha lá, está só os galhos, pô, morreu aquela árvore. Mas ela não morreu, ela está se adaptando às condições. Por que que as folhas caem? As folhas caem porque ela precisa de sobreviver. e as folhas consomem muita água. E chega um período na época do ano do cerrado que você tem quatro, cinco meses de estiagem. Essas raízes, as raízes das árvores do cerrado, elas vão até no subsolo para retirar a água para a sua própria sobrevivência. Por isso que a folha cai. Para ela se manter com o mínimo. Isso é equilíbrio, isso é natural. Isso a natureza faz. tem literatura que fala que o cerrado é uma floresta cabeça para baixo. Ela possui mais raízes, as raízes são maiores do que o próprio galho, o próprio caule. Então, o cerrado está em uma área de clima tropical e ela também é uma floresta tropófila. O que que é uma vegetação xerófila e de clima semeado? São plantas adaptadas para viver em regiões de clima seco. Por exemplo, nós temos exemplo aí dos pinheiros, como que é o nome da palma lá, que é uma vegetação espinhosa, poche pequeno. A letra C, hidrófila, são vegetação que se adapta em áreas aquáticas e também não é à toa que está em uma região de clima equatorial. A letra D, esse tipo de vegetação, é uma vegetação que tem o formato de agulha, as folhas para essa agulha. Por exemplo, pinheiro, são árvores altas com folhas pontiagudas e está numa região sul do Brasil, região subtropical. E a letra E, que pertence à vegetação da semidecidua, que é uma vegetação que pega toda a área da floresta, do bioma atlântico ali, da floresta atlântica, toda a parte do litoral de São Paulo e sobe até o nordeste. Então, a letra correta dessa questão é a letra A, que é a vegetação tropófila e de clima tropical. É muito interessante a gente entender a geografia como um todo. Então, as questões elas são interligadas. Por isso a importância de se estudar. Bom, Túlio, como é que é? Posso ir seguindo aqui? Aqui eu vou ser mais resumido. O que é que você acha? Você tem, falta duas questões? Você disse? Falta vamos ver aqui. Falta duas questõezinhas. Só para a gente encerrar, então, Túlio, eu vou falar muito rápido aqui sobre as partes de uma bacia hidrográfica e isso é importante e cai no Enem. Então, nós temos aqui nessa imagem a configuração de uma bacia hidrográfica. Então, nós temos desde a nascente ou cabeceira até na parte lá do da foz, onde que o rio deságua, onde que ele chega, vamos dizer assim. Então, nós temos a nascente ou cabeceira ou montante ou junzante, depende da direção que ela percorre, o próprio leito que é o canal do rio, nós temos as cachoeiras e as corredeiras que isso faz parte também do meio natural que está ao longo do seu curso, ora você tem corredeiras, ora você tem cachoeira, ora é um rio de planície como é na região do Pantanal, você tem os afluentes ou tributários, são os rios que interligam no rio principal, por exemplo, aí por lá nós temos o Código Santo Antônio, então o Código Santo Antônio ele é o rio principal, qual é o afluente do Santo Antônio? O Código Tamanduá que passa dentro da cidade que ele vai de encontro ao Santo Antônio lá na região da Cá das Mães ali, então esse ele é um afluente ou um tributário, ou seja, ele abastece o Santo Antônio. O curso é o próprio nome, já fala, é o curso do rio, ele compreende desde a nascente até a sua fossa, você tem o divisor da água, esse divisor é relacionado com a questão da formação dessa bacia, o próprio relevo que desenha esse processo. E aí você tem as escalas de trabalhar esse divisor de água. Então, se eu pegar apenas a bacia do Santo Antônio você vai ter o recorte. Se eu pegar a bacia do rio Caiapó como um todo, você tem outro recorte, outro divisor. E se eu for trabalhar a bacia do Araguaia, Tocantins, no qual o Caiapó é um afluente do rio Araguaia, e aí você vai ampliando as escalas, vai aumentando. E aí a fossa você é onde o rio deságua em outro rio e outro lago até chegar no oceano. Bom, eu não vou falar desse regime, aqui você tem uma imagem que mostra o rio de cheio e o rio na vazante, a parte do período chuvoso, você tem aí essa configuração. o Brasil hoje possui 12 regiões hidrográficas. Isso é importante para que a gente saiba, porque no Brasil existe uma lei que é a lei que foi até o ministério lá da gente, como é o nome? tem um órgão responsável também, que é a ANA, que é o órgão agência nacional das águas, que é um órgão federal e tem essa responsabilidade de fazer então todo o manejamento dessas bacias, toda a gestão. então isso é extremamente importante. Aqui, a classificação do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, ele que é juntamente com a ANA, que trabalha nessa configuração, nessa ideia de trazer então a organização dessas bacias. Bom, nós temos aqui 12 bacias hidrográficas. A maior bacia hidrográfica do Brasil, até pela cor, dá para a gente ver que é a bacia da Amazônia. A Amazônia, ela vai muito além, ela é uma bacia internacional. Quando vocês ouviram o termo Amazônia Legal, Amazônia Legal referente somente à nossa Amazônia, que está dentro do nosso território. Essa é a Amazônia Legal. Só que o rio, a bacia Amazônia, ela ultrapassa essas fronteiras. Vai para Bolívia, Venezuela, um pedaço da Venezuela. Então, a bacia Amazônica é bem maior e é considerada uma das maiores do mundo e ela é a maior do Brasil. Então, nós temos o Atlântico Leste, o Atlântico Nordeste Ocidental, o Nordeste Oriental, o Atlântico Sudeste, o Atlântico Sul, o Pantanal, o Paraná, que pega um pedaço do estado de Goiás, Paranaíba, São Francisco, que pega um pedacinho também lá próximo de Brasília, a bacia do São Francisco. O Tocantins Araguaia, que é banhado praticamente, o estado de Goiás, possui essa bacia do Araguaia e Tocantins. O Rio Araguaia, por sua vez, nasce dentro do estado de Goiás, que próximo da Chapada dos... Chapada do Jardê, não, o Parque das Emas. Isso, o Parque das Emas aqui próximo de Mineiros. Então, e também a gente tem a bacia do Rio Uruguai. Bom, gente, questão número quatro, ela fala assim, leia as afirmativas abaixo sobre a hidrografia brasileira. Então, você tem aqui quatro questões. A primeira, é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira e é a segunda em produção de energia do Brasil. O relevo ao longo da bacia é considerado monótomo, ou seja, não tem muita variação de altitude. Ela possui uma altitude entre 200 a 500 metros, exceto aonde ela nasce, que chega a mil metros, que é aqui nessa parte de Mineiros, aqui próximo de Jatair. Questão três, a região dessa bacia hidrográfica vem sofrendo problemas ambientais, sobretudo na exploração mineral e também nas atividades agrícolas. A configuração da bacia, ela é alongada no sentido longitudinal norte-sul, seguindo dois, olha, isso aqui é fundamental, porque você vai matar a charada com essa questão. Ela segue dois eixos fluviais, que unem lá no extremo norte da bacia e deságua na baia da ilha de Marajó. Matou, matou a questão. É correto afirmar que essas características referentes a qual bacia? A primeira, a primeira, você já mata, já. São Francisco não é. São Francisco nasce no estado de Minas e corta para o nordeste afora. Só de falar totalmente Paraguai não é também. Amazonas não é porque corta com outros países. Não é também com outros países. Então, corta Amazonas também. Paraná também divide com outros. Não é daquilo. Então, nossa, a questão C. A nossa questão C. Tocantins, Araguaia. Por quê? Gente, só por causa disso aqui. Essa questão aqui possui dois eixos fluviais. Dois eixos fluviais, bacia Tocantins, bacia do Araguaia. Ela é a segunda maior geração de energia? Sim. Ela é um relevo monótomo? Também. Ela tem sofrido com as questões ambientais? Gente, tem até um projeto do governo do estado de Goiás que o embaixador do Rio Araguaia lá é aquele cantor sertanejo, o Gustavo Lima. Não, o outro. O pai da Sandy lá, como que é o nome dele? Ah, o Chitão Chororó. Chororó. É um daqueles dois lá que foi considerado embaixador do Rio Araguaia porque eles lançaram um projeto da questão voltada para questões ambientais, porque o Rio Araguaia ele tem sofrido e está sofrendo muito com as atividades sobretudo agrícolas. Esses dias aí pertinho de Porá em Jussara, um fazendeiro abriu um braço no rio e estava captando água para fazer agricultura de irrigação. Irrigação irregular porque o Ministério Público foi em cima e mandou fechar e o cara teve que parar com as atividades além disso ressarcer a partir de uma multa milionária. Então, se você olhar para um lado está a plantação verdinha, né? Pois é, só para encerrar, Arthur, vamos mais essa aqui. Vamos lá. A análise do mapa aliado aos conhecimentos, aí é que é importante, aliado aos conhecimentos sobre a ideografia brasileira, permite afirmar letra A, a região ideográfica do Rio Paraná, Rio Paraná, gente, é essa região aqui, tá? Essa é a bacia do Paraná. Ocupa uma das áreas com maior aproveitamento econômico e hídrico do país, sobressaindo ainda pelo elevado número de eléctricas, com destaque especial para a de Itaipu. O Brasil é rico em recursos hídricos, nele predomina os rios de planície? O Brasil predomina rio de planície? as suas reservas são bem distribuídas pelo território nacional? O que acontece aqui no Nordeste? O Nordeste está chegando a água lá a partir da transposição do Rio São Francisco, então, ela não é bem distribuída pelo território. E os nossos rios também não é de predomínio de planície. Você tem algumas áreas aqui, do Pantanal, essa região que é de planície. então, a letra B você exclui. A região hidrográfica do Atlântico estende desde o Amapá que está aqui até a Bacia da Guaíba no Rio Grande do Sul. Gente, vai mais além. A Bacia da Guaíba está nessa região aqui. Então, também não é. O Sudeste, região mais urbanizada e industrializada? Sim, isso aqui está certo. Só que aí ele vem aqui e faz um traz aqui uma notícia que não existe. Graças ao nível de planejamento e manejo adequado dos rios, possui águas em quantidade e de boa qualidade. Para o abastecimento populacional empresarial? Não. A região sudeste é a região mais urbanizada. Sim, ela é industrializada? Também. Só que ele não tem planejamento hídrico. Até porque esse tempo atrás, São Paulo passou a maior crise hídrica do Brasil. Uma da segunda maior, que teve uma antes na década de 70, que é lá a represa da... esqueci o nome da represa lá. Estava com o nome nela aqui na cabeça. E também sistema cantareira, né? Que faltou água para a região de São Paulo. Então, não tem planejamento. Então, exclui também. Letra E. O único rio permanente no Nordeste é o São Francisco? em razão de a perenidade de seus afluentes situados à montante manter o equilíbrio anual de sua vazão? Gente, o rio São Francisco é, de fato, o único rio perene, ou seja, um rio que corre, que não seca. Só que aí ele traz que em razão dos seus afluentes situados à montante, ou seja, está situado acima, né? Ajusante embaixo, montante aqui. Os afluentes à montante, gente, é praticamente rio seco. Por isso que não tem água nessa região, boa parte do semiárido. Então, também é uma informação falsa. Então, a questão certa é a questão da letra A, que fala que a região do Paraná, ela tem, né? Inclusive, a usina Itaipu, que é uma usina multinacional, que vende energia, exporta energia, a partir das suas redes de transmissão. É o Brasil exportador de energia. E esses dias a gente estava comprando energia do Paraguai, vai entender. Bom, passando aqui, gente, vou deixar esse material disponível. Eu trouxe algumas atualidades, crise no Brasil, atualidade da da Previdência Social, o Estado Islâmico e a Síria, racismo no Brasil e no mundo, liberação do porte de armas, Coreia do Norte, os novos problemas da privacidade da internet, as fake news, década da China, Covid-19, queimada, Amazônia, Pantanal e Cerrado, atentados terroristas, tivemos agora, semana, um atentado terrorista dentro da igreja, né? O cara meteu a faca lá, tá perdoando, nem a igreja na Europa. Política norte-americana, olha o que que tá acontecendo, nós estamos aí num processo eleitoral lá nos Estados Unidos que o democrata está quase conseguindo levar essa e também a questão do estrupo, né? Que tá aí na nossa mídia. Só faltou falar aqui da separação do Gustavo Lima também, né? Brincadeira, viu? Mas eu acho que essa parte... É um tema atual, né? É... A questão da gestão ambiental e a Pantanal que sofreu, né? Tá sofrendo até recente, começo do ano até agora, né? E a questão, como você disse aí, do estupro mais recente, questão mais relacionada com questões sociais e a questão do Covid, né? Certeza que vai estar englobando isso. Ah, com certeza. Então, são temas... Sobretudo aqui ficar atento com os temas da redação, né? Até mesmo porque... Mas tá aí, eu acho que tá dentro de um desenho. Não tem lógica de não estar, né? E aí, pra gente encerrar aqui um memezinho... Ah, filha, fica calmo, você estudou bastante pro Enem. E essa é Ana. A Ana está prestes a fazer a prova do Enem. Nessa prova está em jogo sua carreira, seu futuro, investimento dos seus pais e sua vida, né? Sem pressão, Ana. Não precisa de pressão. E aí, sintonize positividade e eu encerro aqui a minha apresentação, agradecendo tudo pela oportunidade, professor Caio e os demais colegas e que a gente tá aí à disposição. Tá? Deixa eu só mudar aqui, voltar à apresentação. Obrigado de novo, Tiago. Aí você me manda o slide, pessoal, tu já tá pedindo já, porque eles gostaram demais aí. Olha o chat aí, né, Caio? Falaram aí que muito boa aula, podia durar mais, né? Muito bem, Tiago. Obrigado. De novo. Só um detalhe, eu até havia falado pro professor Caio, eu tenho uma postila aqui, eu tenho que dar uns ajustes nela e trazer, e nessa postila tá lá, geografia física, humana, tem muitas questões, e aí eu vou estar disponibilizando não só o slide, mas também esse material que vocês têm acesso, tá? Então, eu que agradeço a participação de todos, é sempre bom, né, a gente que tá na ativa aí, contribuir, né, então, isso a gente tá aí pra, pra isso mesmo. Eu que agradeço a participação e o convite. Seu material na aula. Amanhã eu tenho aula com o terceiro ano, eu vou trabalhar a questão da globalização, também cai muito, né, em Enem, tudo mais, amanhã a gente dialoga um pouquinho sobre isso também. Caio? Então, a gente, os agradecimentos já foram feitos, né, eu queria saber, se manifesta, por favor, tem algum aluno do Cepio Osório aqui participando da aula? Ou algum aluno da Annalisa Cecília, lá de Amorinópolis? Algum aluno do Dom Bosco que tá aqui com a gente? Beleza, agradeço as professoras Selma Martins que entrou um pouquinho, professora Orminda, professora Kênia que entraram aqui também, né, e nós do grupo, né, de Humanas, Laura, obrigado pela presença, professor Edilane, obrigado pela presença, professor Túlio, obrigado pela presença, e vocês, alunos do CPMG, né, porque sem vocês aqui, toda essa estrutura não significaria nada, né, então, todo esse preparo que o professor Tiago fez para apresentar para a gente aqui não significaria nada sem a presença de vocês aqui, então, muito obrigado, espero que vocês aproveitem tudo isso, né, e continuem os seus estudos, certo? Obrigado, Tiago, conte conosco, se precisar, estamos aí, como você sempre soube, a gente está à disposição também, né, e a gente agradece, avançou o horário, mas foi um avanço benéfico, né, porque nós não estamos fazendo nada à toa aqui, nós estamos trabalhando, estudando, para o nosso futuro, o nosso sucesso, não é? Então, gente, brigadão a todos, boa noite, até amanhã, na aula de inglês, às 19 horas, e na semana que vem, aula de ciências humanas, na quarta-feira, às 19 horas também, tudo bom para vocês. Pessoal, foi a pena, e vamos incentivar os meninos, os outros colegas aí, foi bom demais, sabe? Eu pus no chat, quem não acessou, fala para a gente, eu pus no chat, umas três vezes a frequência, tá? Então, quem não viu lá no chat, ou não está conseguindo acessar o chat, dá um toque para a gente aí, que a gente passa a frequência para vocês, desculpa não ter falado do antes. Tchau, gente, obrigado. Caio, estão vindo? Sim. Tem dois alunos, aqui do Marimar, que participou, né? Eu gostaria de saber, se eu posso convidar eles, para o aula de inglês amanhã? Com certeza, professora, são bem-vindos. Ah, tá, então eu vou convidar eles, se mais alguns interessar. Muito boa a aula, professor, parabéns, professor Tiago, gostei muito. Obrigado. Precisando, a gente está à disposição. Até. Abraço. Tiago, obrigado pela participação, tá? Foi excelente a aula, tô com os elogios dos meninos, todos, né, agradecendo que a aula foi perfeita, brigadão, viu? Obrigada pelo tempo. É a pena que o tempo é muito, muito curto, né, assim, muito rápido. Muito limitado, né? É, geografia tem milhões de coisas para falar, mas, assim, de uma forma bem geral, acho que a gente alcançou o objetivo, vamos esperar para ver. sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Obrigada. Precisando, nós estamos à disposição. Ah, com certeza. Obrigado. Obrigado, professor Caio, pelo convite, até mais. Pra ver, obrigado. Obrigadão. Abraço. Edilane, Laura, vocês podem ficar para a gente conversar um pouquinho? Edilane já saiu, né? Sim, senhor, tô por aqui. E aí, E aí, Obrigado.